Olá pessoal, hoje a gente tem mais um Leia Bula, hoje é quinta-feira, então a gente vai falar sobre saúde, vamos fechar o setembro amarelo com chave de ouro com a doutora Silvana Cristina, ela é psiquiatra, ela vai se apresentar, mas antes eu quero dar um alô para os nossos farmacêuticos, que ontem foi o dia internacional dos farmacêuticos, eu sou farmacêutica, então eu sou muito suspeita, então eu tenho que mandar um cheiro, um abraço especial para todos os farmacêuticos do Amazonas, do Brasil, do mundo, porque nós fazemos a diferença manipulando medicações e trabalhando em mais de 135 áreas de atuação do farmacêutico, então, atrasado, mas valeu, né? Feliz dia internacional dos farmacêuticos. Bom, eu estou aqui com a doutora Silvana Cristina, né? E nós vamos apresentar, ela vai se apresentar, né? E dizer onde trabalha, o que faz e um pouquinho do currículo dela. Bom dia, doutora Silvana, tudo bem? Eu quero que a senhora se apresente, né? E diga, aqui nessa câmera, e diga quem a senhora é, o que a senhora faz, onde a gente pode te encontrar. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Diniza, bom dia a todos que estão assistindo a gente através dessa live. Eu trabalho com psiquiatria há 18 anos, né? A minha especialização eu fiz no Hospital Juliano Moreira, em Salvador, na Bahia. Retornei à minha cidade natal há quatro anos. Hoje eu estou atuando no CRDQ, que é o Centro de Recuperação de Dependência Química do Estado, Ismael Abdelaziz. Eu atuo na emergência do Eduardo Ribeiro, no CAPS Silveiro Tundes, que fica em Santa Itelvina, e no consultório na Clínica Equilíbrio. Olha aí, gente, a mulher nem trabalha, meu Deus do céu. Só dela falar o currículo dela e onde ela trabalha. Ela fiquei cansada, porque nesse sol, correr pra lá e pra cá, e trabalhar com pessoas com problemas de doenças mentais, e trabalhar com emergência, a gente já fica cansado, por quê? Trabalhar com pessoas, né, doutora, não é fácil, é uma coisa difícil. Trabalhar em psiquiatria também é um lado muito delicado. Mas aqui o portal, ele se preocupa muito com saúde e com esse setembro amarelo. O que é que a gente está falando? A gente está falando muito de tratamento, de prevenção. E a gente quer saber, da doutora Silvana, como é o tratamento daquela pessoa. Já passamos todos os níveis, né, de saúde, de depressão, ansiedade. Inclusive, o portal fez anteriores, lives anteriores sobre esse assunto. Então, nós já passamos todas essa etapa. Mas a gente quer dizer o seguinte, que quando uma pessoa tenta cometer o suicídio, qual é o protocolo? Como é que a gente faz? Pra onde se vai? Pra qual hospital se manda? Então, hoje, a doutora Silvana, ela vai explicar um pouquinho desse protocolo, a sequência desse protocolo. Por favor, doutora. Antes de mais nada, né, a gente precisa esclarecer que tentativa de suicídio é uma urgência médica. Que se não tiver atendimento médico, né, pode levar essa pessoa a óbito. Então, o primeiro passo é, se eu tenho uma vítima, né, eu chamo o SAMU, 192. O SAMU, ele vai avaliar a gravidade daquela pessoa, a gravidade do paciente. E vai direcionar pra unidade adequada. Pra dar aquele primeiro atendimento, afim de restaurar e de manter a vida. É importante que a gente saiba também que, mesmo depois de estabilizar esse paciente, né, ele vai precisar de uma avaliação com o especialista, com o psiquiatra. Essa avaliação, ela precisa ser imediata. Imediatamente após o ato. Estabilizou o paciente, encaminha pro especialista. Então, gente, vocês veem que, assim, tem um protocolo. A gente não manda pra qualquer, por exemplo, a gente não manda pro 28 de agosto. A gente manda pra onde? Para o... Primeiro, o SAMU. O SAMU vai avaliar, né. Se, como é que acontece hoje, né, em Manaus. O SAMU vai, avalia. Se esse paciente precisa de um atendimento de urgência clínica ou cirúrgica, ele vai ser encaminhado pras unidades de urgência e emergência. Ou pro 28, ou pro Platão, ou pro João Lúcio. Pra uma unidade que tenha esse suporte. Primeiro, pra estabilizar o paciente. Posteriormente, esse paciente vai ser encaminhado pra emergência psiquiátrica, que é o Eduardo Ribeiro, que ainda funciona, né. Com emergência 24 horas e com internação breve. Então, assim, muita gente acha que o Eduardo Ribeiro, que é um hospital, assim, já muito antigo, né, fica na Constantino Nery, né, doutora? Fica na Constantino Nery. Não funciona, mas ele funciona e atende os pacientes psiquiátricos na emergência. Eu quero que a senhora fale como é que funciona essa recepção dos pacientes que são encaminhados para o Eduardo Ribeiro. Bom, nós temos dois fluxos, né, de pacientes que procuram o Eduardo Ribeiro. Esses pacientes que já tiveram uma tentativa, tiveram esse primeiro atendimento clínico, foram estabilizados e são encaminhados da unidade, né, pra o Eduardo Ribeiro. Então, pelo menos deveria ser assim, né, o fluxo. E nós temos aqueles pacientes que eles procuram por demanda espontânea em emergência. Ou por apresentarem algum tipo de sintoma psiquiátrico e que demandam um atendimento de urgência. Pacientes psicóticos, pacientes com quadros depressivos graves, que ainda não tiveram o primeiro atendimento ambulatorial. Pacientes com transtorno de ansiedade. Pacientes com ideação suicida que ainda não partiram ao ato. A nossa, pacientes dependentes químicos, em casos de agitação, de quadros psicóticos, quadros agudos, né. Esse é o nosso público da urgência do Eduardo Ribeiro. Lá, o paciente, ele vai ter o primeiro atendimento psiquiátrico, né, aquela intervenção da urgência. E de lá eles serão encaminhados para a rede, que é composta pelos CAPS. Hoje, na nossa cidade, nós temos dois CAPS para atendimento de transtorno mental, em geral. Mas ele funciona 24 horas? O Eduardo Ribeiro? Não, o CAPS. O CAPS, não. O CAPS só funciona em horário comercial. E onde esses CAPS ficam? Porque todo mundo sabe que o Eduardo Ribeiro fica na Constantino Nery, próximo ao Imoan. E o CAPS fica onde? Esses dois CAPS que atendem? Para transtorno mental, em geral, em adultos, nós temos o Silveiro Tundes, que fica no Santa Itelvina, naquela rua principal ali do Santa Itelvina. Nós temos o CAPS Sul, que fica no Parque 10, próximo ali ao CSU, né, tem o CAPS do Parque 10. Nós temos um CAPS para atendimento de crianças e adolescentes, que fica no Aquari Quara, que é o CAPS infantil. E nós temos um CAPS para tratamento de adicção, né, que é dependência química, em álcool e drogas, que fica na Efigênio Salles. Olha aí, gente, fica ligado nesses endereços, Aquari Quara, Efigênio Salles, Parque 10. Esses são os CAPS. São CAPS. São os CAPS. E Eduardo Ribeiro, na Constantino Nery. Nós temos também as policlínicas, né, que tem o Pandacodajás, também tem atendimento psiquiátrico ambulatorial. Nós temos a policlínica da Cidade Nova, que é a José Lins. Nós temos a policlínica da Redenção, que também tem atendimento psiquiátrico. Temos o Zeno Lanzini, que atende ali a Zona Leste. Olha aí, gente, tem muita gente espalhada. Mas, doutora, eu vejo assim, a gente fez uma live aqui em que muitas pessoas reclamavam para agendar essa consulta, né? Diz que custa muito. Como é esse procedimento? Ednil, o que acontece hoje é que a nossa rede de atenção psicossocial, ela é muito reduzida, né? Ela tenta suprir essa necessidade, mas a demanda é muito grande. Manaus é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Isso aí. É difícil você implantar CAPS, por exemplo, nos interiores. Até existe em alguns, né? Maués tem, Parintins. Mas é difícil, né, esse acesso. E a gente não pode falar, a gente não pode falar de prevenção de suicídio sem falar de uma boa entrada nesses centros de atenção à saúde mental. Se eu não tenho acesso à consulta, ao tratamento, fica difícil eu prevenir suicídio. Eu tenho que ter um acesso maior. Hoje, a gente tem uma espera, em média, de 4 a 6 meses para um atendimento ambulatorial com um psiquiatra. De 4 a 6 meses é muito tempo para quem está sofrendo. Esse primeiro atendimento no Eduardo Ribeiro supre em parte, mas a pessoa precisa ter aquele acompanhamento regular. O ideal é que o acompanhamento psiquiátrico, ele não passe de 2 em 2 meses. No máximo, 60 dias para ser revisto. E num quadro agudo, esse atendimento teria que ser mensal. Mas a rede não consegue dar essa atenção por conta da demanda, que é muito grande. Gente, então fica aí um alerta aí para os nossos governantes, né, os nossos gestores da saúde. Quanto a essa demanda, que a gente vê que é uma preocupação muito grande. Tem muito suicídio, tem muita gente com ansiedade, tem muita gente com depressão. Tem muita gente também cometendo suicídio. Jovens, a faixa etária agora são jovens, gente. A gente fica assim, eu fico alarmada. Eu nunca vi assim, na minha época, quando eu era jovem, a gente saía para brincar. A gente batia nos meninos, jogava pedra. Então era tão gostoso aquilo. Hoje, gente, você não vê mais crianças, assim, nas ruas brincando. Você vê muita criança com celular, joguinho de celular e celular. E olha, assim, é muita gente, assim, muitas crianças usando álcool, drogas. Então é muita coisa. Então eu, assim, como vejo saúde constantemente, vejo e tenho essa preocupação. Porque a nossa vida, vocês observam que de século para século, ela está modificando. Os hábitos estão sendo modificados através das gerações. Então, no meu tempo, eu tenho 56 anos. No meu tempo, com 12 anos, o que eu fazia? A gente brincava de bicicleta na rua, a gente não tinha celular. Eu nem tinha telefone em casa. Meu telefone era na vizinha. Então, meu telefone era na vizinha. Então, assim, a gente tinha uma aproximação mais com pessoas, mais com pessoas da nossa idade. Hoje, a gente não vê isso. Então é uma preocupação muito grande. Eu queria que a senhora falasse, doutora, dessa faixa etária de adolescentes que cometem suicídio. O porquê disso? O que a gente pode fazer efetivamente para evitar, não só esperar pelos nossos governantes, mas como a gente pode fazer no seio da família, no seio da comunidade? Bom, a gente não pode esquecer que o suicídio, hoje, é um problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde considera o suicídio um problema de saúde pública. é a segunda maior causa de mortes em jovens de 15 a 35 anos. E que praticamente 100% dos casos de ideação suicida e de suicídios efetivos está relacionado a algum tipo de transtorno mental. Não só depressão, gente. Não é só depressão. Está relacionado a transtornos de personalidade, transtornos de ansiedade, esquizofrenia, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Principalmente, também, é relacionado a dependência, a transtornos secundários, a dependência química de alguma substância, álcool e outras substâncias psicoativas. Então, como que eu posso prevenir isso? Primeiro, observando, conversando. O jovem, jamais ele vai chegar para você diretamente para dizer assim, ah, eu quero me suicidar. Mas ele dá indícios, ele começa a se isolar, ele começa a deixar de fazer coisas que antes eram prazerosas. Tipo aquele futebol que ele gostava de jogar, ele já não vai mais. Os amigos que se reuniam ali, na frente de casa ou na escola, ele já começa a se afastar. Festas de família, almoço, refeições, né? Começa a fazer tudo sozinho, se trancar no quarto. Aquele jovem que, nesse nosso calor, começa a andar com aquele moletom de capuz. Aquilo é uma expressão de quem está querendo se esconder, de quem está querendo não ser notado. Isso a gente precisa observar. Mudança nos hábitos. Aquele jovem que era muito expansivo e que, de repente, começou a se retrair, a ter problemas na escola. Geralmente, a verbalização, ela começa com, se eu pudesse, eu ia dormir e não acordava mais. Se eu pudesse sumir, era melhor pra todo mundo. Se eu não estivesse aqui, a minha família ficaria melhor. Então, esse tipo de verbalização, a gente precisa dar uma ênfase, dar uma atenção. Não é porque o jovem está falando aquilo que ele quer chamar a atenção. E, mesmo que seja, ele está chamando a atenção pra um sofrimento psíquico, precisa ter uma atenção naquele momento. O chamar a atenção, ele não é negativo. Ele não precisa ser negativo. E a gente precisa entender que cada um de nós tem um limiar de sofrimento, de aguentar frustrações. E o meu limiar de frustração é diferente do seu, e é diferente do meu filho, e é diferente do meu vizinho, e a gente precisa desenvolver empatia, acolher aquele sofrimento e não julgar aquele sofrimento. Não tem nada pra se preocupar, não tem conta pra pagar, e tá aí sofrendo, tá deprimido. Depressão não está relacionada a causas, motivos. Ela está relacionada a uma doença orgânica que precisa ser tratada como doença, e não como fraqueza, frescura, vontade de chamar a atenção. Precisa ser tratada como uma doença séria, que está matando os nossos jovens, está matando a nossa sociedade, e causa um sofrimento intenso. A gente vê, assim, a senhora falou a palavra certa, causa um sofrimento intenso, porque quando a gente perde um ente querido, através do suicídio, tanto jovens como líderes, até líderes militares também, pessoas da polícia, e missionários também, a gente vê que essas pessoas, em algum momento, pediram socorro de alguma forma, mas ninguém atentou aos sinais. Então, é preciso, eu acho que, assim, além dos psiquiatras, dos psicólogos, dos psicanalistas, a família está atenta pra esse tipo de comportamento. Eu quero deixar aqui, também, uma preocupação, vai ser a nossa última pergunta pra fechar, aquele jovem que, por exemplo, aquele jovem ou pessoas que fazem muito uso do celular. Hoje, sim, a gente tem uma dependência do celular pra tudo, né? A gente tá aqui, graças ao celular, né? Mas, a gente tem que ver a parte boa e a parte ruim do celular, principalmente as dependências em redes sociais. A senhora teria alguma coisa pra enfatizar sobre isso? A rede social, ela veio pra mudar todos os nossos hábitos, né? Rede social, hoje, ninguém sobrevive sem rede social. Tá todo mundo ali interligado, tá todo mundo ali conectado. O que a gente precisa, na verdade, é desenvolver um filtro. E isso, a gente precisa ter maturidade pra desenvolver esse filtro, de saber que o que é postado na rede social, ninguém posta coisa ruim. Rede social é proibido de ser infeliz na rede social. Então, se eu não tenho esse filtro de saber que o meu amigo tá postando um monte de coisa legal, viagem, todo mundo na rede social ou tá viajando, ou tá num restaurante caro, ou tá vivendo o amor da vida, né? A gente tem que saber que aquilo, existe uma certa fantasia. E eu tô doida pra postar isso, mas eu não consegui encontrar o amor da minha vida, mas eu não consigo postar isso. Acontece, Diniz, que às vezes a gente vê, assim, aquelas fotos de casais, assim, comercial de margarina. Pô, esse pessoal não tem problema, gente. É. Na verdade, todo mundo tem problema. É isso aí. E da mesma forma que a gente não posta os nossos problemas na rede social, né? Ninguém posta que tá com dívida, ninguém posta que tá chateado, né? Ninguém vai postar isso. Então, eu tenho que ter esse filtro, que da mesma forma que eu não vou postar coisa ruim, né? Coisa que, que pra mim não são, são coisas desagradáveis, a outra pessoa também não vai. Então, a gente tem que acabar com esse negócio de que a grama do vizinho, ela é mais verde, né? Que ela é mais bonita. A gente precisa enxergar a própria vida, independente da rede social. Porque senão a gente vai acabar criando expectativas, e expectativas essas que vão nos levar à frustração. Porque tudo que cria muita expectativa em cima, é frustração dita e certa. Então, a gente precisa ter esse filtro. A gente precisa desligar um pouco. A rede social, ela não vai sumir da nossa vida, ela veio pra ficar. Mas nós precisamos filtrar as informações que recebemos. Pra que a gente não crie expectativa em cima da vida do outro. Olha, gente, essa dica é super importante, porque às vezes, assim, a gente nem percebe que às vezes a gente não tem nada pra fazer. Aí, ah, eu vou dormir, eu vou assistir um filme. Aí a gente começa na rede social. Eu mesmo, eu já me policio quanto à rede social, de ficar, assim, às vezes, uma hora olhando Facebook e Instagram. Porque às vezes tem muita coisa que não é boa. E também tem muita coisa que, assim, fictícia, fantasia. A gente pensa, ah, se eu pudesse viver isso. Ah, sabe? A gente fica se lamentando pela rede social. E também tem muitas coisas que eles postam. Eu sei que o pessoal gosta muito de polêmica em redes sociais, né? Gosto de ficar discutindo. Mas a gente tem que filtrar, como a doutora falou. Nem tudo é bom. Isso aqui é um aparelho que emite radiação. Então, a gente não pode ficar muito tempo com o aparelho na mão, né? Tira os seus minutinhos, faz lá o que tem que fazer. Põe ele do lado. E vai cuidar do teu neto. Eu tenho um neto maravilhoso que eu cuido às vezes. E fico brincando com ele. Vai conversar com alguém, com teus vizinhos, com os amigos. E vai assistir um filme. E vai fazer alguma coisa boa, né? De quem ficar só em rede celular. Então, a gente... Eu queria só complementar essa questão da rede social. Em relação à empatia, né? Que as pessoas, elas também estão muito cruéis. Em relação umas às outras na rede social. O julgamento, assim, ele é implacável, né? E quantos casos a gente teve recentemente? De pessoas que chegaram e cometeram suicídio. Por conta de comentários negativos em rede social. Olha aí, gente. Doutora, eu queria que a senhora frisasse isso aí das redes sociais para que ficasse esse recado. O cyberbullying, ele está cada vez mais comum. Tanto que a gente tem um termo que são os haters, né? São conhecidos. Que antes eram direcionados só mesmo a figuras públicas. E que hoje o hater está aí em tudo que é perfil. Nós tivemos um caso recentemente daquela moça que foi abandonada no altar. Eu acompanhei. Massacraram aquela moça de tal forma. E depois foi todo mundo lá para o Instagram dela. Poxa, que pena. Mas ninguém pensou antes, né? Quando fez o cyberbullying com ela. Quando fez um julgamento antecipado, implacável. Vamos ter empatia com o próximo. Então, fica aí o recado, gente. Fechando o setembro amarelo. Eu já quero entrar entre o outubro rosa. Meu Deus do céu. A gente vai estar bem na porta do outubro rosa. Mas a gente vai falar muito do outubro rosa. Então, vamos fechar o setembro amarelo aqui com a nossa figura especial. Eu quero que ela diga para a gente onde a gente pode encontrar a doutora Silvana. Onde é que ela está? O endereço do Instagram dela, do Facebook, das redes sociais. O número do telefone dela, por favor, doutora. Bom, o meu Instagram é doutora Silvana CVN. Lá a gente fala um pouquinho de saúde mental, de poesia, de música. Principalmente de saúde, né? A gente fala pouco de doença. A gente fala mais de saúde. Vocês me encontram na Clínica Equilíbrio. Trabalho na Clínica Equilíbrio. No Eduardo Ribeiro. No CAPS, lá de Santa Itelvina. Eu prefiro te encontrar no Instagram. E no Instagram? Eu sei que... Não quero encontrar nenhum desse lugar. Quero encontrar no Instagram como fonte positiva. Então, assim, me acompanhe também. Ednil Zaguetes Farmacêutico no Instagram e no Facebook. Lá no Instagram tem todos os telefones. O telefone da Clínica, tem o telefone pessoal. E também acompanhe, gente, aqui o portal do Olana nas redes sociais, no YouTube e também no Instagram. A gente vai estar conectado. Se vocês quiserem mandar pauta de vocês, quiserem falar comigo, falar com a doutora Silvana, mandar recados para o portal, a gente está aberto. E a gente se preocupa muito com saúde. E vamos fechar o Outubro Amarelo, assim, com uma frase bem positiva. Eu te amo. Beijo para vocês. Minha empatia e minha simpatia. Tchau. Minha empatia e minha simpatia.